Cara, entra numa loja de luxo. Cara, não vou comprar nada, não importa. Vai numa Prada, vai numa Louis Vuitton, vai numa Gucci. E seja atendido pela pessoa. Você vai pegar uma blusinha ali e a mulher vai falar 800 reais, 900 reais. Você vai pegar um tênis e ela vai falar 10 mil reais, 15 mil reais. E ela fala com uma naturalidade, com uma tranquilidade tão grande que se tá caro ou se você não tem dinheiro, o problema é seu. É você que entrou no lugar errado. E quando você tem contato com isso, você vê assim Cara, se esse pedaço de borracha aqui pode ser cobrado 15 mil reais Cara, o meu serviço vale muito mais. E você destrava. Por que que acontece? Tem duas coisas, né? Primeiro que o gosto ele não retrocede. E quando você vai pra uma loja cara ou pra um restaurante caro mesmo que você não vai consumir um produto de luxo ou alguma coisa muito cara quando você tem contato com um livro de atendimento diferente com um requinte, cara, a Prada você chega lá, a primeira coisa que a vendedora te pergunta é se você quer um café ou uma água. Vem, cara, aquela água de vidro, Pierre e tal com um mordomo, cara. Sabe, isso é...